O balido, o balido, o bote e arrasta pra cama O balão na orelha, chapadão de brama O balão na orelha, chapadão de brama A novinha ficou louca, embrasada de balão A novinha ficou louca, embraçada de balão Vamos dar, vamos dar A novinha vamos dar Vamos dar, vamos dar A novinha vamos dar Ô novinha vai na onda Ô novinha vem na onda Nós empurra na tchê Sozinho, empurra na tchê Soca, 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 soca na tchê O balão na orelha, chapadão de brama O balão na orelha, chapadão de brama O balito, o balito, bote e arrasta pra cama O balão na orelha, chapadão de brama O balão na orelha, chapadão de brama A novinha ficou louca, embraçada de balão Vamos dar, vamos dar A novinha vamos dar Vamos dar, vamos dar A novinha vamos dar Ô novinha vai na onda Ô novinha vem na onda Ô novinha vai na onda Ô novinha vem na onda Nós empurra na tchê O balão na orelha, chapadão de brama O balão na orelha, chapadão de brama